Horizonte com o Felipe, já tocada a bola na esquerda, vem na tabelinha, vem o Horizonte, pode arriscar o chute pro gol, chega a marcação do Floresta, tira de qualquer maneira, a bola sobra aqui mais atrás com o Caio Acaraú, jogada aqui na esquerda, buscando o João Paulo, chega a marcação ali do Sávio, o João Paulo tentou fazer o cruzamento pra dentro da área, acabou explodindo ali na defesa do Floresta e tem lateral para o Horizonte, lateral para o Floresta, aqui com o Dunley, já fez o torque, aí o Gustavo faz o domínio, o Gustavo prefere voltar toda a jogada ali com o goleiro Matheus, vai pra cima dele ali o Kleber Paraíbas, vai se apertando aí pra sair, pra saída de bola o Floresta e o Claudio acaba tocando a bola pra fora, de graça ali o lateral para o Horizonte, ali o Felipe, vai tocando bola na direita, o Horizonte, marcação fechada ali do Floresta aí Fernando Sobral e vem o Floresta, tem impedimento, o impedimento já tá marcado do Floresta e o Gaúcho tava descendo, pro ataque já tem impedimento marcado para a equipe do Floresta chegamos a oito minutos desse primeiro tempo de Floresta zero, o Horizonte também zero aqui o João Paulo já faz o corte aqui em cima do Paulo Vitor ali no meio quem recebe é Anderson Maranguape lá na direita tá o Valclício ali o Felipe vai tocando bola no horizonte, recebendo ali o o Hugo aqui na esquerda o Marciano João Paulo vai buscando ataque, chega a marcação do Floresta com o Danley fez o domínio, mas a bola acabou saindo é lateral para o Horizonte aqui o João Paulo já fez o toque mais à frente tenta chegar aqui o Altacílio, cruzamento para dentro da área vai sair o goleirão Matheus e consegue fazer a defesa ali para o Floresta você pode participar com a gente aqui na hashtag é assunto nosso pelo Twitter pode mandar o seu recado para você que está ligado aqui na FCFTV ou também pelo Facebook no facebook.com barra FC futebol você pode mandar o seu recado tanto pelo Facebook ou via Twitter na hashtag é assunto nosso você manda lá o seu recado tenta fazer o lançamento ali o Floresta já faz o corte o horizonte ali tenta fazer o domínio ali o Cláudio se perdeu com a posse de bola vem descendo aqui o horizonte mas vai ficar fácil ali para o goleiro Matheus do Floresta chegamos a 10 minutos desse primeiro tempo Maurílio só tivemos aquele primeiro susto do Floresta com o Paulo Vitor em cima do do Davi do goleiro do horizonte e depois disso o jogo esfriou as duas equipes elas estão se estudando a impressão que nós temos é essa um jogo meio morno um jogo meio muito de meio campo e o Floresta tentando a velocidade do Paulo Vitor pelo lado direito e por duas vezes conseguiu essa bola esse passe mas o Floresta deixa um espaço muito grande no meio se você for observar o Fernando Sobral está toda hora sozinho com a camisa a camisa 8 do horizonte e um passe e o Fernando Sobral é um atleta que consegue desequilibrar jogos já teve oportunidade de trabalharmos juntos e é um jogador de muita qualidade o horizonte souber usar esse passe para o Fernando o Fernando está sempre sozinho acho que pode trazer algum fruto para o horizonte está sentindo ali o Felipe né Wesley isso Jota o Felipe tentou ali um drible no meio campo o Renézinho camisa 8 da equipe do Floresta acabou aterrando o atleta do galo do tabuleiro o hábito marcou falta ele já se levantou segue o jogo a bola acabou saindo a equipe em lateral vem para a lateral aqui para fazer a cobrança o João Paulo pelo horizonte já fez a cobrança vem com ela aqui o Fernando Sobral aqui na esquerda chega a marcação aqui do Floresta coloca a bola para fora e tem mais um lateral aqui o horizonte mais uma vez vem o João Paulo ele vai tentar jogar a bola lá dentro da área é isso que ele faz o João Paulo a bola pingou ali dentro da grande área dá um chutão ali para trás ali o Wagner mas ainda tem ainda dá horizonte ainda vem horizonte tenta fazer que lindo lance aí do Anderson Maraguap não deixou a bola sair mas chega a marcação do Floresta e o Anderson Maraguap acaba cometendo a falta ali em cima do Paulo Vitor você vai ver de novo aí a falta do Anderson Maraguap acabou derrubando ali o Paulo Vitor detalhe Jota pois não o Wesley Jota o detalhe dessa equipe do Floresta é que o treinador Mozart Neto quer manter essa base para essa molecada ganhar experiência já que eles vão participar da Taça São Paulo de Futebol Júnior próximo ano 2017 lá em São Paulo por isso o objetivo do Floresta para essa competição além de seguir adiante nessa competição que vale uma vaga na Copa do Brasil é dar digamos que na linguagem do futebol cancha para essa molecada e que eles possam ganhar experiência para quando chegarem lá na Taça São Paulo fazerem bonito ao representar a equipe nessa competição tão importante Jota é a Taça Fares Lopes que é no início do ano bem no início do ano em meados de janeiro e o Horizonte vai se preparando também para a Taça São Paulo de Futebol Júnior essa equipe do Floresta que também vai representar o Ceará lá na Taça São Paulo de Futebol Júnior aí vem o Floresta o chute para o gol aí do Darley a bola acabou saindo mascada acabou saindo ali pela linha de fundo é somente tiro de meta para o Horizonte o Luciano Miranda parece que vai falar alguma coisa ali com o goleiro Davi falou alguma coisinha com ele ali mas o Horizonte já colocou a bola em jogo o Horizonte ali o Hugo tenta sair com calma aí o Horizonte aí o Fernando Sobral cai o Acaraú vai tocando bola devagarzinho ali o Horizonte vai tentando abrir espaço nessa marcação do Floresta aí o Marciano recebendo a bola aqui o Kleber paraíba tocou mais atrás aqui com o Felipe Felipe ainda com ela está pertinho dele ali o Caio Acaraú o Felipe prefere tocar mais à frente vai no toque de bola o Horizonte aí o João Paulo aqui na esquerda acabou tocando errado ficou melhor aqui para o Floresta que busca o ataque matou no peito ali o Gaúcho a bola explodiu ali a jogada do Hugo e a bola sobrou com o Davi se você for analisar o posicionamento do Floresta observa para você ver o tanto Paulo Vito como o próprio Gaúcho são jogadores que voltam até o sistema defensivo ajudando na marcação em cima dos laterais isso facilita bastante o sistema defensivo e são jogadores rápidos jogadores que quando estão com a bola conseguem dar uma sequência muito boa e pode tentar aí alguma coisa boa em cima das costas dos laterais do Horizonte buscando esse gol e vai para a cobrança de falta ali o Floresta está ali o Gaúcho para fazer a cobrança vai se preparando ali para fazer a cobrança ali o Gaúcho vai somente um jogador da barreira ali do Horizonte que é o Valclício e o Gaúcho ali vai se preparando para fazer a cobrança da falta é o placar aqui para você de zero para a Floresta zero também para o Horizonte chegamos a 15 minutos desse primeiro tempo aqui no BVS a taça Safari Slope saiu o Gaúcho autorizado a cobrança a bola saiu o goleiro Davi também ali para fazer a defesa o rebote ainda com o Floresta vai descendo aqui na direita aí o Paulo Vitor fez o corte ali o Paulo Vitor o Danley com ela se complicou ali o Danley com a bola e aqui rasga de qualquer maneira e deu sorte aí o caso porque a bola ia para fora e acabou ficando ali nos pés do Gustavo aí vem o Horizonte tentava sair aqui no contra-ataque o Kleber Paraíba e fez o corte ali o Cláudio o próprio Kleber Paraíba fez a cobrança do lateral aí o Fernando Sobral tocou mais atrás ali com o Caio Acaraú aí o Felipe lá na esquerda vai recebendo o Valclício vai tentar o ataque ali o Gaúcho estava na marcação dele o Valclício ainda com ela matando chutou para o gol o Valclício a matada ali do Valclício o Valclício dominou o chute para o gol você vai ver de novo aí o Valclício deu uma matada matou ali na coxa e deu um chute ali meio de cobertura e a bola acabou saindo pela linha de fundo segue 0x0 aqui no PV essa é a Taça Fares Lopes ao vivo na tela da FCF TV e você é ligado tanto nas Olimpíadas quanto aqui na Taça Fares Lopes então você pode assistir aí no seu canal na sua TV aberta caso você esteja assistindo pela TV e curtindo aqui a Taça Fares Lopes pela FCF TV vem descendo aqui o horizonte aqui o João Paulo vai receber tentou alcançar aqui o João Paulo a bola correu demais e se perdeu pela linha de fundo é somente tiro de meta para o Floresta abre os braços ali o Matheus e o horizonte também acaba avançando a sua marcação obrigando aí o goleiro Matheus a dar o chutão um chute por alto ali o Maceio na bola vai se perdendo aqui em lateral para o Floresta chega aqui o Danley uma vez a cobrança do lateral aí o Danley Gaúcho fez o domínio tentou tocar mais à frente e já era marcada a falta ali do Caio a Caraú em cima do Gaúcho tem falta aqui para o Danley vai ficando com a bola ali o Gustavo para fazer a cobrança pelo Floresta aí o Floresta para fazer a cobrança da falta aqui com ela o Gustavo chega ali somente um homem na barreira do horizonte aí o Gustavo para fazer a cobrança da falta já autorizada a cobrança vai ter levantamento lá dentro da grande área tocou as costas ali do Fernando sobra algo a bola sobra aqui com o Gaúcho tentou cruzar ali para dentro da área agora explodiu na marcação do horizonte ainda o Gaúcho tenta retomar o domínio e o Gustavo é o René né era o René aqui e acabou caindo os dois jogadores ali agora tanto do horizonte quanto do Floresta ali estava o René acabou caindo ali fora do campo o horizonte já vem buscando o ataque mais uma vez vai saindo aí o horizonte jogo de muita marcação né Mauílio o Floresta adianta suas linhas ele adianta principalmente o sistema ofensivo tentando fazer com o horizonte rife essa bola e o pessoal ganha na primeira e consequentemente a segunda Floresta fica com mais posse e o Floresta só o o Gustavo né participar um pouco mais ofensivamente que ele está marcando bastante né o camisa 10 de Floresta ele marca muito mas não está conseguindo chegar à frente para apoiar ali o René e o Paulo Vito tanto do lado esquerdo como do lado direito e vai se aproximando e vai se aproximando ali para fazer a cobrança da falta ali o João Paulo saiu aqui da esquerda lá para a direita do ataque do horizonte para fazer a cobrança da falta vai o horizonte para fazer a cobrança ali o João Paulo somente um homem na barreira do Floresta ali está o Gustavo na barreira do Floresta já autorizada a cobrança cobrança baixinha um corte ali do Iago e tem lateral para o horizonte vai se aproximando ali o Vauclício para fazer a cobrança pelo horizonte ali a jogada com o Kleber Paraíba toque para trás vai chegando aqui o João Paulo no toque ali com o Felipe tentou cruzar para dentro mas a bola já tinha saído pela linha de fundo é somente tiro de meta para o Floresta essa é a sua FCF TV ao vivo aqui direto do estádio o presidente Vargas essa é a taça Fares Wops detalhe Jota pois não Wesley Jota o detalhe é que aos 22 minutos tanto do primeiro tempo quanto do segundo haverá a parada técnica para que os atletas possam se hidratar já que o jogo se iniciou antes das 16 horas ok Wesley vamos ter aí a parada técnica o jogo começado às 3 e meia da tarde e aqui vem tentando descer mais uma vez o horizonte o João Paulo faz o domínio aí com ela Fernando Sobral ali no meio quem recebe é o Caio Acaraú que experimentou para o gol experimentou de longe a bola acabou subindo demais sem levar nenhum perigo de gol ali o goleiro Matheus você vai ver de novo aí ó o chute do Caio Acaraú de longe e a bola se perdendo pela linha de fundo aí uma bela jogada agora aqui do Floresta do Gaúcho e vai para cima aqui da marcação e acaba cometendo a falta aqui em cima do João Paulo ali quem fica com ela ali é o Hugo para fazer a cobrança da falta aí o Hugo já fez a cobrança fez o lançamento aqui buscando o Atacílio que tocou de cabeça e a bola acabou ficando no domínio do Floresta aí o Iago ali tocando com o Cláudio vai tentando descer o Floresta acaba apertando a posse de bola vem o horizonte no contra-ataque vem ali com o Felipe pela direita chega a marcação do Paulo Victor ainda o horizonte cruzamento para dentro da área o toque de cabeça gol do horizonte Otacílio camisa 9 livre livre de marcação você vai ver de novo no vacilo do Floresta o horizonte desceu no contra-ataque o Vauclício cruzou para dentro da área e o Otacílio não despede soltou ali ainda no travessão estufou a rede do Floresta um para o horizonte zero para o Floresta o gol do Otacílio Maurílio olha uma jogada bem trabalhada eles roubaram uma tentativa de saída de bola do Floresta errada roubaram a bola com velocidade o Vauclício passou com velocidade cruzou muito bem o Otacílio bem posicionado aquilo que eu sempre peço quando estou trabalhando o centroavante tem que estar no meio de área a bola foi cruzada no lugar certo e ele estava no momento certo e finalizou muito bem sem chance para o Matheus e o gol no momento certo olha aí agora a parada o Roberto tem o momento de poder passar suas informações e orientações aos seus atletas e do outro lado também agora com a preocupação maior de ter que buscar o resultado é tanto o Mousali quanto o Roberto Carlos Roberto Carlos agora até mais podemos dizer até mais tranquilo porque o Horizonte abriu o placar aqui no PV fazendo um a zero para cima do Floresta é verdade para você ver o Floresta estava no momento melhor da partida criando mais saindo mais com velocidade e uma saída de bola errada acabou o Horizonte fazendo o gol então mostra um pouco da qualidade que tem os atletas do Horizonte jogadores se eu não me engano um pouco mais experientes ou souberam aproveitar o erro e concretizar o gol agora resta o Floresta ter a força com seus garotos e buscar essa recuperação que o tempo tem demais e a equipe estava num bom momento frisando é o Horizonte vai mostrando a sua força né a sua força de equipe foi na série B do Cearense de 2016 o Horizonte foi líder né e acabou liderando praticamente até o fim da série B toda a competição né foi o primeiro a se classificar a conquistar o seu retorno né a série A do campeonato Cearense o Horizonte e ele vem mostrando a sua força aí o Horizonte nesse primeiro jogo já marcando no placar aí 1 a 0 para o Horizonte o gol marcado pelo Otacílio camisa 9 do Horizonte vai ali para para começar tudo de novo ali o Floresta e agora vai ter que ir atrás do placar e vai ter que se arriscar mais aí o Floresta aqui o Dunley mais atrás ali com o Wagner ali quem recebe é o Cláudio lá na esquerda está o Sávio vai tentar sair para o ataque aí o Horizonte fica de espuma de bola e mais uma vez perde a bola praticamente no mesmo local ali o Floresta e aí o o Felipe acabou desperdiçando ali o contra-ataque mas mais uma vez ali o o Floresta Maurílio perde a bola praticamente no mesmo lugar que perdeu onde e onde saiu o gol do Horizonte é mais uma vez mostra né que o o Floresta tenta uma saída sempre tocando a bola e às vezes um lançamento uma invertida de bola pode ser a melhor opção né e eles erraram novamente no mesmo lugar e quase que conseguiram um com o outro contra-ataque acertar o passe chegava a bola pro pro pessoal do Horizonte e aqui a falta agora em cima do René e aí tem falta pra ser cobrada pelo Floresta aqui vai se aproximando aí o Gustavo já ajeitou a bola aí o Gustavo pra fazer a cobrança da falta pelo Floresta aí o Gustavo vai jogar a bola lá dentro da área do Horizonte aí o Gustavo já autorizado a cobrança Gustavo toque de cabeça cairam dois jogadores ali pediram falta o Juizão apenas marcou o escanteio tá sentindo ali o o parece ser o Hugo mas já levantou tá tudo bem com ele vem pra cobrança de escanteio aqui o Floresta com o Gustavo aí o Gustavo na cobrança do escanteio tá pertinho dele aqui o René mas o Gustavo vai levantar a bola lá dentro da área levantou baixinho baixinho aí o Gustavo e tem lateral para o Floresta continua no ataque aqui o Floresta aí o Gustavo vai jogar a bola lá dentro da área Gustavo jogada lá dentro da área o toque de cabeça ali do Hugo tocou pra trás a bola vai sobrando ali na confusão a bola vai sobrando ali no rebote com o Cássio que chutou pro gol e o Marciano fez o corte a bola acaba saindo e é mais um escanteio agora lá do lado esquerdo do ataque do Floresta o que dá pra se perceber um pouco da da equipe do Floresta que é uma equipe que não tem tanta estatura né o horizonte todas as bolas aéreas tem tem tido mais eficácia né tem tirado e tem aproveitado ofensivamente então o Floresta acho que se botar a bola no chão com a rapidez que tem os dois jogadores que estão jogando à frente principalmente o Paulo Vitor acho que consegue influenciar mais o René é baixinho o Gaúcho é baixinho né o camisa nove do Floresta são jogadores de baixa estatura você vê pra lá você vê mais jogadores do Horizonte até pela altura do que propriamente jogadores do Floresta que estão com a camisa verde né o Horizonte jogando aí com o seu com o uniforme branco com pequenos detalhes em azul e amarelo e o Floresta aí todo de verde vai pra cobrança de tiro de meta aí o Davi toque de cabeça ali do do Iago na disputa de bola aqui no meio aí a falta cometida ali do Anderson Maraguapa em cima do Cássio vai pra cobrança de falta ali o Iago fez a cobrança curtinha tocou ali para o domínio do Sávio aí o Horizonte aliás ali o o o Paulo Vitor ali pelo Floresta ele investiu a inversão de jogada o Renê olha ali para o auxiliar diz que não estava impedido é um lance duvidoso vamos ver de novo aqui ó na inversão aí não dá porque a jogada já tá mas se você observar quando o Renê tá correndo ele tá na linha da grande área e juntamente com o jogador do Horizonte e aí o auxiliar acabou marcando o impedimento aí do Renê aí eles inverteram o posicionamento né trouxe o Renê agora pra direita e o Paulo Vitor pra esquerda e foi aquilo que eu falei eles trabalharam a bola curta e jogaram em velocidade pros dois jogadores do lado né e apareceu agora um pouco mais o Gustavo chegando e finalizando né como um 10 tem que fazer tem que estar sempre buscando o gol e aí ele tava marcando demais e participando um pouco espero que ele consiga ter uma participação maior que é um atleta de muita qualidade muita habilidade que mais uma vez o Freso já tive a oportunidade de trabalhar aí o Hugo acabou tocando errado o melhor aqui para o Floresta aí o Renê vem com ela vem fazendo domínio busca jogada aqui na direita com o Gaúcho a bola correu demais e cedeu lateral aqui para o Horizonte o que está me surpreendendo um pouco na equipe do Floresta é que o Renê quando quando eu tive a passagem pelo Floresta ele era um volante de marcação o segundo volante saindo um pouco saia também para jogar mas não era tanto e hoje jogando mais de atacante do que de volante é interessante essa posição para ele que é um jogador de qualidade muito rápido é baixinho franzindo e não tem muito medo da marcação vai para cima aí o Renê camisa 8 do Floresta aí o Tarley tocou mais atrás aí o João Paulo tentou fazer o corte a bola deu uma que jogada agora agora o Fernando Sobral fez uma jogada bonita o Fernando Sobral no que a bola correu demais ele tentou alcançar e aí perdeu a passada você vai ver de novo aí a falta do Fernando Sobral aí em cima aqui do jogador do Floresta falta mais dura e já sai o primeiro cartão amarelo aí Wesley como você mesmo bem informou Jota cartão amarelo para o número 8 da equipe do Horizonte Fernando Sobral o primeiro cartão dessa partida aqui no estádio Presidente Vargas e falta agora aqui pela direita a favor da equipe do Floresta aqui o Danley para fazer a cobrança pelo Floresta já autorizada a cobrança vai o Danley alçando a bola lá dentro da área o toque de cabeça a bola fica fácil ali para o goleiro Davi do Horizonte a bola não foi muito forte a cabeçada a cabeçada do Wagner não foi muito forte e vem o Horizonte aqui no contra-ataque vinha porque o Floresta consegue fazer o corte ali com o Iago tentou fazer o lançamento faz o domínio aqui o René vai para cima ali da marcação toca aqui mais à frente com o Gaúcho chega a marcação do Horizonte ali com o Marciano acaba fazendo o corte a escanteio para o Floresta 33 minutos desse primeiro tempo de 0 para o Floresta 1 para o Horizonte aí o Gustavo para fazer a cobrança aí o Gustavo já se prepara vai alçar a bola lá dentro da área a bola correu ali por fora é marcado aí o tiro de meta para o Horizonte o Floresta como você vê ele mantém a posse de bola mantém um nível bom de ofensividade mas não finaliza não chuta acho que os atletas poderiam tentar um chute mais de longa distância tentaram no começo depois pararam agora é o momento de tentar finalizar e buscar o gol também tenta sair aqui o Horizonte vem no domínio aqui pela esquerda aqui o Fernando Sobral vem com ela tocou aqui para o João Paulo cruzamento ali para dentro da área tira de cabeça ali a defesa do Floresta aí o René foi encanado aí pelo que por ser baixinho né o Maurinho acabou se complicando aí ficando pelo meio do caminho mas vem o Floresta Gaúcho tentou fazer o domínio Hugo faz o corte aí vem o Fernando Sobral foi enganado ali pelo kick da bola ali o René no que foi para fazer tocar de cabeça a bola ou encobriu vai para a cobrança do lateral ali o Floresta bola vai ficando ali com o Marciano a bola jogada aqui para o goleiro Davi tenta descer mais uma vez o Floresta aí no domínio o Iago ali o Paulo Vitor mais atrás tentava acionar ali mais à frente o Cássio de novo o Floresta ali jogando pela esquerda Iago aqui no meio estava o Gustavo mas ele preferiu jogar aqui com o René que vai descendo pela direita chega a marcação aí o René deu uma escorregada escorregou ali o René e acabou cedendo o lateral para o Horizonte Fernando Sobral fez o corte ali em cima do Gustavo um lindo corte ali em cima do Gustavo tenta sair o Horizonte ali com o Otacílio perdeu a posse de bola aí o Gustavo a bola acabou saindo em lateral para o Floresta está sentindo ali um pouco ali o René ali o Danley acabou perdendo a bola e o Danley veio para o contra-ataque aqui o Horizonte aí o Otacílio autor do único gol até o momento aqui no PV Fernando Sobral a jogada ali com o goleiro Davi e o goleiro Davi se complicou ali o Paulo Vitor gol 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 do Floresta do Floresta um também um também para o Horizonte um também para o Horizonte nesse momento é que um grande técnico diz o seguinte zagueiro nesse momento é para zagueirar e goleiro é para golerar mas para você ver o bola estava no meio campo com o Sobral ele poderia dar sequência para frente ele preferiu fazer um passo para o goleiro o passo foi curto ficou em decisão entre o goleiro e o zagueiro para ver quem ficava com a bola e o Paulo Vitor com a velocidade que tem veio e roubou e acabou fazendo um belo gol e o Paulo Vitor empata aqui no PV um para o Floresta um também para o Horizonte tenta vir descendo o Horizonte agora vai mais uma vez buscar o ataque aí o Horizonte pode tocar aqui na esquerda que vai estava descendo aqui o João Paulo recebe aqui na esquerda aí vai saindo ali o goleiro Mateus para fazer o domínio pelo Floresta aí o Cláudio faz o lançamento ali em profundidade o Cláudio o Hugo o corte de cabeça estava junto com ele ali o Gaúcho e a lateral aqui para a equipe da Vila Manaus Sátiro aí o Floresta Danley na cobrança René Danley de novo vai tocando bola tentou devolver ali o Iago acabou desperdiçando vem para o contra-ataque aqui o Horizonte vem com o Felipe acionada lá na direita o Horizonte o corte para o meio chutou para o gol a bola explodiu ali na defesa o chute ali do Cleber Paraíba a bola acabou explodindo na defesa e já era marcado ele marcou o impedimento aí foi Wesley eu entendi aí é um toque de mão ele chutou bateu na mão dele ele marcou falta viu Jota depois da finalização do atleta do Horizonte a bola acabou resvalando no seu braço esquerdo e o árbitro da partida marcou falta a favor da equipe do Floresta aqui vem o Horizonte aí o tocou mais atrás ali o Fernando Sobral aí o João Paulo hum rapaz agora deu uma pancada mais forte aqui o Iago em cima do Cleber Paraíba mas não sobrou cartão por aí não né Wesley não e a comissão técnica e os atletas do Horizonte aqui no banco de reservas ficaram com muita na bronca com o árbitro da partida Luciano devido ele não ter marcado a falta e o cartão amarelo que ele marcou naquele lance contra o atleta do Horizonte é pra você ver em cima desse teu comentário a primeira chegada que o Fernando Sobral deu ele acabou tomando cartão amarelo e foi bem parecido o critério é diferente o lance foi bem parecido e sobrou cartão pra um e não sobrou cartão pro outro aí o Horizonte olha o jogo começa a pegar mais o jogo começa a ficar mais pegado agora ficaram dois jogadores aí tanto do Floresta quanto do Horizonte no chão o jogo começa a ficar mais pegado agora sim vai sobrar um cartão amarelo por aí Wesley agora sim para o Floresta e é o mesmo atleta e é o mesmo rapaz ele não se contentou em ter feito a falta naquele momento agora repetiu camisa 5 da equipe do Floresta que é exatamente o atleta Iago falta a favor da equipe do Horizonte cartão amarelo para o atleta do Floresta dois cartões já neste primeiro tempo Jota rapaz ele pensou o seguinte olha eu não recebi o cartão naquela eu vou fazer outra porque eu quero comer o cartão deve ter pensado de uma certa forma assim vem para cobrança de falta aqui o Horizonte aí o Fernando Sobral são três jogadores na barreira aí do Floresta aí o Fernando Sobral aqui na cobrança já autorizado direto para o gol direto para fora aí o chute o chute a falta cobrada aí pelo Fernando Sobral chegamos a quarenta e um minutos deste primeiro tempo você vai ver de novo aí a cobrança do Fernando Sobral o Floresta depois que fez o gol deu uma deu uma deu uma segurada né tava em cima em cima acelerando principalmente os dois meias e os dois atacantes acelerando querendo buscar esse gol e agora deu uma ou o Horizonte né pode ter melhorado um pouco o seu posicionamento dentro de campo você vê agora o Fernando Sobral aparecendo mais e roubando a bola no meu campo e fazendo ligação direta e a bola vai ficando ali com o goleiro Matheus da equipe do Floresta e vai despachar ali para o ataque ali com o René é Gaúcho perdeu ali para o Fernando lindo lance aí do Fernando Sobral escorregou agora o Fernando Sobral ali o Gaúcho vem com ela pode virar o jogo o Gaúcho chutou para o gol e o goleiro Davi caiu ali e tocou deu um toquezinho suficiente para ela sair para fora veja de novo aí o Gaúcho o chute o chute saiu mais claro na realidade ali porque tocou também no Hugo e tem esse canteio aqui para o Floresta aí o Felipe aliás o Gustavo perdão aí o Gustavo vem para a cobrança do escanteio aí o Gustavo com ela vai se preparando ali o Gustavo vai jogar lá na confusão Gustavo na cobrança o toque de cabeça vai sobrando a bola ali com o Iago chute agora aqui do Paulo Vitor e a bola se perde pela linha de fundo e mais uma vez o Maurílio o Fernando Sobral com esse negócio de driblar e até mesmo voltar ali para a zaga do Horizonte se complicou escorregou e quase que entrega o ouro de novo quase né um movimento parecidíssimo com o outro só que essa ele tentou ficar com a bola acabou perdendo como eu falei os jogadores rápidos jogadores com velocidade do Floresta se vacilar na frente eles botam velocidade e levam lá dentro e vai para a cobrança do lateral aqui o Horizonte aí o Hugo João Paulo aí Fernando Sobral detalhe pois não Wesley 3 minutos de acréscimo neste primeiro tempo 3 minutos de acréscimo neste primeiro tempo e a bola aqui vai sobrando com o Horizonte aqui em lateral agora vou falar aqui com o técnico Maurílio técnico agora vamos falar como técnico Maurílio o jogador faz uma jogada dessa como fica a cabeça do técnico nesse momento duas jogadas dessa maneira aí uma entregando o ouro e a segunda um quase o que o técnico mesmo assim pensando o que é que ele diria para o jogador até mesmo pensaria no momento no começo do jogo eu já frisei que o Fernando Sobral estava jogando nas costas dos dois volantes sozinho no meu campo e ele recuou esse posicionamento dele está equivocando o trabalho da equipe o Fernando Sobral resolveu jogar um pouco mais com a bola porque ela não estava chegando nele no meio campo ofensivo e ele começou a recuar para ver se ficava mais com a bola aparecia mais no jogo mas se complicou então é só o Roberto orientar pedir para ele adiantar mais jogar mais à frente mais próximo dos atacantes para que ele não possa errar tanto e outra quando estiver ali atrás joga a bola para um lado mais menos perigoso que seria a frente e pedir para os atacantes segurar essa bola do lado de campo aí o toque de cabeça ali do João Paulo vem tentando descer mais uma vez a equipe do Floresta Renê deu uma espichada ali na bola a bola vai sobrando aqui com o Horizonte aqui na direita vai descendo e a bola acaba ficando ali com a defesa do Floresta que estava descendo perigosamente ali o Cleber Paraíba aí o Hugo deu uma estourada ali para a frente a bola vai se perdendo em lateral para o Horizonte de novo ali o Vauclício tem pressa ali o Horizonte faz o domínio ali o Felipe Vauclício recebe faz o domínio cruzamento ali para dentro da área tira de cabeça ali o Wagner a bola vai sobrando aqui com o Floresta vai puxando o contra-ataque aqui o Floresta com o Renê é a velocidade do Floresta vai recebendo aqui o Paulo Victor livre de marcação cruzou para dentro da área olha teve um jogador o chute aí o chute para o gol ali do Gustavo você viu aí o atoque de mão Maurício eu ia falar pênalti né porque o lance foi nítido a bola ia passando e se mostrar no replay não sei se pegou desde o início da jogada mas a bola bate na mão do jogador vamos ver de novo aqui se a gente tiver a oportunidade vamos ver de novo aqui vamos ver de novo aí vamos ver de novo aqui no lance eu acho que pegou na perna foi na impressão que teve olhando a distância aqui é bom tem esse recurso pode voltar ali embaixo é muito rápido aí para cobrar esse escanteio aí o Floresta o Gustavo aí a bola foi muito forte agora aí do Gustavo a bola vai ficando ali para o contra-ataque do horizonte Iago faz o domínio vai receber aí o Gustavo aí o Gustavo quis experimentar de fora da área e explodiu ali no Hugo mas a bola vai sobrando ali com o René vai para cima da marcação ali do René para cima do Marciano mas o Marciano experiente diz assim para ele aqui não garotinho aqui não aí o Fernando sobra alto e acaba pois é que ele ia marcar a falta ele apitou e segurou e depois apitou de novo enfim terminado aqui o primeiro tempo de um para o Floresta um também para o Horizonte tudo igual neste primeiro tempo entre essas duas equipes vamos lá vamos lá a gente vai aproveitar aqui o atleta que marcou o primeiro gol dessa competição o primeiro gol da Taça Fares Lopes o Otacilio atacante da equipe do Horizonte Otacilio a equipe começou bem você aproveitou muito bem a oportunidade que teve cabeceou de forma indefensável ali abrindo o placar a favor da sua equipe infelizmente a equipe do Floresta acabou empatando o que o Horizonte precisa fazer para que possa passar a frente novamente nesse placar e conquistar os primeiros três pontos dessa competição boa tarde da FCF TV boa tarde a todos da FCF TV a gente começou bem podia vir o placar do jogo mas a equipe do Floresta cresceu na partida e a gente acabou levando esse gol aí mas vamos ver o que o professor Roberto Carlos tem aí para a gente voltar no segundo tempo e sair daqui com os três pontos que é importante obrigado boa sorte palavras do atacante da equipe do Horizonte aqui todos os atletas já da equipe do Floresta já descer a gente vai esperar aqui só o treinador da equipe do Floresta o Mozá para a gente pegar uma palavra com o treinador da equipe do Floresta Jota beleza aí o Mozá ainda está falando ali com algumas rádios e daqui a pouco o Mozá vai falar aqui também com a gente aqui com a galera aqui da FCF TV enquanto o Mozá ali está falando ali com os repórteres da rádio essa é a Taça Faris Lopes para você ligado aqui na FCF TV Maurílio o jogo tudo igual o Floresta começou assustando menos de um minuto de partida mas com o andar da carruagem com o andar da partida o Floresta acabou entregando também podemos dizer assim numa entregada o Horizonte abriu o placar e também numa entregada do Horizonte o Floresta conseguiu o empate um jogo de entregas de defesas podemos dizer assim as duas equipes errando e hoje o futebol não dá margem para o erro você errou fatalmente você vai sofrer o gol então foi provado o Horizonte aproveitou a saída errada pelo lado esquerdo da defesa do Floresta conseguiu um belo cruzamento e acabando fazendo o gol e a saída também errada do jogador do Horizonte acabou dando aí o gol acho que o Horizonte peca um pouco na finalização chega com pouca gente na área e o Floresta com a velocidade tem influenciado mais vamos lá Wesley Jota estou aqui ao lado do treinador da equipe do Floresta professor Mozart professor primeiro tempo muito intenso um horário um calor muito grande esse campeonato um campeonato profissional um campeonato digamos de homens você está com uma garotada boa aí para ganhar experiência para que o próximo ano possa chegar bem na taça São Paulo de futebol júnior qual a sua avaliação desse primeiro tempo de um para a sua equipe e um também para a equipe do Horizonte FCF TV boa tarde acho que está muito justo o resultado está muito justo um gol para cada lado a gente teve uma oportunidade a mais mas não concluímos não adianta adianta se botar a bola dentro do gol a gente não colocou a outra equipe teve a felicidade num contra-ataque de finalizar e fazer o gol eu tive duas oportunidades de conseguir botar uma aliás tive três oportunidades de conseguir botar uma poderíamos sair do campo com a vitória parcial é claro o intervalo mas ainda tem 45 minutos e vamos para isso enquanto a juventude é essa aposta do Floresta um grupo jovem atleta de 20 21 anos termina aí com 18 anos e a gente sabe que a aposta é tentar desenvolver um trabalho para que o Floresta tenha uma equipe formada em casa com a base formada em casa para a segunda divisão e uma equipe procurar formar o melhor possível para a Copa São Paulo obrigado boa sorte palavras então do treinador da equipe do Floresta Jota beleza aí o Mozar vai correndo agora ali para os vestiários né tentar passar aí algumas vai passar aí alguns tentar aí montar para esse segundo tempo o Floresta para quem sabe aí virar essa partida aqui contra o Horizonte mas é o que realmente ele falou né o jogo um gol para cada lado saiu satisfeito com a sua equipe é porque o Floresta foi mais agudo né o Floresta buscou mais esse gol como ele mesmo frisou o Horizonte aproveitou um lance de erro de saída e conseguir o gol né mas agora resta ele conversar dentro do vestiário acertar os ponteiros acho que um atleta que poderia dar um pouco mais né que pela qualidade que tem como eu sempre falei no decorrer né o Gustavo ele participar mais ofensivamente ele tem marcado mais né do que jogado né um 10 ele tem que estar mais próximo e buscando o gol então acho que mudando um pouco esse pensamento dele ele pode facilitar ainda a vida do Floresta se ele participar mais agudo muito bem vamos aqui para os melhores momentos deste primeiro tempo de um para o Floresta um também para o Horizonte essa é a sua FCFTV Taça Fares Lopes é assunto nosso Paulo Victor livre livre de marcação cruzou pra dentro da área olha teve um joga um chute aí um chute pro gol ali do Gustavo eu você viu aí lá na Taça São Paulo de Futebol Júnior aí veio o Floresta o chute pro gol aí do Danley a bola acabou saindo mascada acabou saindo ali pela linha tentar o ataque ali o gaúcho tava na marcação dele Valclício ainda com ela matando chutou pro gol Valclício a matada ali do Valclício ali no meio quem recebe aí o Caio Acaraú que experimentou pro gol experimentou de longe a bola acabou subindo demais acaba apertando a posse de bola vem o Horizonte no contra-ataque vem ali com o Felipe pela direita chega a marcação do Paulo Victor ainda o Horizonte cruzamento pra dentro do ar e o toque de cabeça gol do Horizonte o Gustavo já autorizado a cobrança Gustavo toque de cabeça caram dois jogadores ali pediram falta o Juizão apenas marcou o escanteio tá saindo pelo Floresta ele investiu a inversão de jogada o René olha ali para o auxiliar diz que não estava impedido Renato Sobral a jogada ali com o goleiro Davi e rapaz o goleiro Davi se complicou ali o Paulo Vitor gol do Floresta Fernando Sobral aqui na cobrança já autorizado direto pro gol direto pra fora aí o chute o chute a falta cobrada aí pelo Fernando Sobral chegamos a agora o Fernando Sobral ali o Gaúcho vem com ela pode virar o jogo o Gaúcho chutou pro gol e o goleiro Davi caiu ali e tocou deu um toque Paulo Vitor livre livre de marcação cruzou pra dentro da área olha teve um chute aí o chute pro gol ali do Gustavo eu você viu aí bom aí os melhores momentos rápidos né os melhores momentos mas foi o que deu né nesse primeiro tempo aí de Floresta e Horizonte esse jogo que terminou esse primeiro tempo tudo igual de um a um pra essas duas equipes são equipes que estavam paradas né digamos assim né tanto o Horizonte quanto o Floresta estavam paradas aí depois do final da Série B e estão retornando aí a competição né que vai até outubro né e depois aí tem mais um descanso até começar o campeonato cearense de 2017 a gente tava falando aqui no no intervalo né nesse poucos minutos de intervalo né o Maurílio pra quem sabe né o Maurílio além de jogador hoje é técnico né comandou a equipe do Uniclinic né numa bela campanha na Série D né do campeonato brasileiro da Série D e o Uniclinic já vai se preparando aí para tem muitas competições né ano que vem para o Uniclinic né tem cearense tem Copa do Brasil tem o Nordestão né que foi uma conquista feita pelo Uniclinic que chegou até a final do Cearense disputou contra contra o Fortaleza e conquistou essa vaga na Copa do Nordeste ou seja são grandes competições são grandes desafios para o Uniclinic no ano que vem né é né você quando alcança grandes objetivos né começa a ter grandes competições né então para isso o trabalho tem que ser mais mais forte né uma qualificação do elenco do grupo tem que ser maior então o Uniclinic vai se preparar está tendo esse momento que nós não queríamos né acabamos aí depois de nove jogos né perdemos um e esse um tirou a gente da sequência do brasileiro mas foi uma campanha louvável uma equipe que não disputou né nunca havia disputado uma disputa a nível nacional né e conseguimos aí participar foram nove jogos nós empatamos se não me engano três ou quatro vencemos cinco e é três e cinco e uma derrota né isso foi ruim mas ficou legal que o ano que vem está aí nós aprendemos muito nesse ano e se Deus quiser fazer um trabalho melhor do que foi porque o que foi feito de bom já é passado então temos que fazer melhor é isso aí bom as duas equipes ainda se encontram ali tanto Floresta quanto Horizonte se encontram nos vestiários né ainda nos vestiários ali e essas duas equipes como a gente no início essas duas equipes se encontraram na Série B do Campeonato Cearense desse ano o Floresta ficou pelo meio do caminho apesar da boa campanha que fez o Horizonte conseguiu o seu retorno o seu acesso o seu retorno aí a Série A do Campeonato Cearense de 2017 como eu sempre falei aqui nas transmissões da Série B o Campeonato Cearense sem Horizonte sem Ferroviário eu acho que hoje em dia não tem muita graça né são equipes que chegam lá na hora do pega pra capar né o Maurílio é o Ferroviário pela tradição né a grandeza que tem eu quando cheguei aqui no estado em 2005 eu joguei nesse PV aqui antigamente não tão reformado como está aqui mas era um sempre foi um lugar maravilhoso se jogar contra o Ferroviário lotado foi um jogo difícil um jogo quando o Ferroviário né tinha aquela tua força ainda mas aí algumas coisas aconteceram o Ferroviário entrou num momento ruim mas se recupera o futebol é desse jeito né a bola mostra como é o futebol ela vai sempre girando um dia você está aqui em cima e você vai chegar ao ponto se você não ficar esperto você está lá embaixo então tem que trabalhar sempre fazer coisas boas né o Ferroviário tanto o Horizonte que buscou e já disputou com a Copa do Brasil chegando a surpreender muita gente então são equipes que voltam aí o Horizonte principalmente que volta a estar na primeira divisão e esse embrólio aí da federação com esse julgamento não define se o Ferroviário volta ou se o Alto Santo fica ninguém sabe ainda mas vamos aguardar a gente torce para que o futebol cresça e melhore cada vez mais o Horizonte não tem nada a ver com isso já está com o seu lugarzinho garantido verdade o Horizonte já está com o seu lugarzinho garantido retornando a Série A do Cearense tropeçou em 2015 tropeçou acabou tropeçando em 2015 não fez um trabalho muito bom e acabou descendo e em 2016 acabou garantindo o seu retorno a Série A de 2017 voltando aí as competições a jogar contra a Ceará contra a Fortaleza enfim contra as grandes equipes do campeonato cearense o Horizonte está voltando aí o Wesley até o Wesley está voltando também voltou juntamente com a equipe do Horizonte você não está vendo aí mas o Wesley tem mudanças aí no Horizonte ou não? quando o Wesley ligar o retorno dele aí ele responde bom mas pelo que eu estou vendo aqui o Horizonte não fez nenhuma mudança está voltando ali todos os jogadores nenhuma mudança para esse segundo tempo viu Jota a mesma equipe que encerrou a primeira etapa é a mesma equipe que volta para essa segunda etapa para tentar conquistar um resultado positivo neste primeiro jogo da taça Fares Lopes para a equipe do Horizonte está aí o Horizonte voltando com a mesma equipe e aguardando somente o retorno aí do Floresta para retornar ao campo de jogo lembrando que são 10 equipes nessa taça Fares Lopes além de Horizonte e Floresta temos aí no grupo A1 do grupo A1 além de Horizonte e Floresta temos aí o Ceará o Fortaleza e o Guarani de Sobral já no grupo A2 temos duas equipes Alto Santo Limoeiro e no grupo A3 Guarani de Juazeiro e Casa e O Crato essas são as equipes que vão que disputam a taça Fares Lopes deste ano com a que vão em busca da vaga para a Copa do Brasil de 2017 o Ceará que pode se aproveitar já que não conquistou o seu nordestão tanto o Ceará o Guarani de Sobral também pode tentar se aproveitar até mesmo Alto Santos são as equipes Guarani de Juazeiro e Casa podemos dizer até o Casa tentar uma recuperação do ano digamos assim que o Icaza esse ano do Icaza foi de altos e baixos mais baixos do que altos então seria uma oportunidade do Icaza tentar recuperar-se pelo menos alguma coisinha do ano o Icaza teve uma felicidade muito grande das coisas não acontecerem extra-campo e principalmente dentro de campo eu já vi futebol já vi times onde as coisas não estão bem fora mas dentro de campo os atletas se erguiam e faziam de tudo para que as coisas melhorassem e o Icaza teve uma felicidade muito grande que nem dentro de campo as coisas deram certo o Floresta vai retornando devagarzinho vai aparecendo ali o Gaúcho vão retornando os jogadores do Floresta sem muita pressa vai retornando o Floresta vai retornando o René o Gaúcho e o Gustavo acho que é o Gustavo é o Gustavo vão retornando o vai retornando o Floresta devagarinho mesmo é o Gustavo não é o Sávio era o Sávio até então o Floresta que vem numa ascensão subiu da Série C para para B quase que consegue o seu acesso para a Série A tropeçou aí alguns jogos o Floresta e acabou ficando pelo meio do caminho o Floresta viveu um momento na Série B e isso aconteceu comigo na época que eu estava no Boa Viagem começando a carreira de treinador chegou faltando quatro ou cinco rodadas para acabar a competição na época o prefeito não me lembro o nome dele achou que junto com a diretoria que o Boa Viagem não conseguiria o acesso não daria mais tempo e o Floresta teve uma história parecida com essa e na minha época foi a mesma coisa diziam que o Boa Viagem não conseguiria o acesso e quem vinha atrás foi o Crateuso que estava atrás da gente ainda e quem acabou subindo foi o Crateuso naquela época então o futebol não pode desistir tem que acreditar sempre acreditar até o fim é lógico não pode pensar que não vai dar certo e o trabalho tem que dar sequência até o final até a última data ou até o último dia de participação Equipe do Floresta também a mesma que encerrou a primeira etapa o treinador Mozar Neto não realizou nenhuma alteração na equipe do Floresta para essa segunda etapa muito bem vem descendo tentando descer aqui para o ataque o Floresta já perde a bola daqui a pouco Jota daqui a pouco a gente vai trazer aqui alguns dados alguns números de estatística voltado para a equipe do Horizonte nessa competição da Fares Lopes daqui a pouco eu trago essa informação para você quem é o estatístico Tiago Minhoca que inclusive já participou várias vezes como comentarista da FCF TV grande Tiago Minhoca está prestigiando o nosso trabalho está me passando aqui pelo famoso WhatsApp todos os números da equipe do Horizonte daqui a pouco repasso tanto para você como para o Maurílio Silva e também claro para o internauta que se liga na FCF TV beleza Wesley o nosso estatístico aí o Tiago Minhoca e o cruzamento do Horizonte a bola vai se não se perdeu não meu amigo vai tentar aqui alcançar e a bola se perdeu agora se perdeu em lateral tentava alcançar aqui o Otacílio e a lateral para o Floresta o Juizão mandou voltar mas o jogador do Floresta bateu praticamente onde o Juiz mandou voltar aí o Hugo perdeu a bola o Hugo vem para o contra-ataque aqui o Floresta aí o Gaúcho vai para cima ali do Marceano o Gaúcho chegam dois três jogadores ali do Horizonte para apertar a marcação e acabou perdendo a bola ali o Gaúcho aí o Sávio fez a cobrança o Hugo de cabeça matou no peito aqui o jogador do Horizonte do Floresta que era o Gustavo tentou passar ali pela marcação ali o René e quase que sobra ali para cima do René ali a perna do Hugo e vai para a cobrança da falta ali o René já vai ajeitando a bola ali o René camisa oito do Floresta o René Jota que foi um dos destaques do título do Campeonato Cearense Sub-20 da equipe do Floresta esse atleta que se destacou muito no Campeonato Cearense com a camisa do Floresta aí o René direto para ele rapaz quase que o goleiro Davi se complica se complicou ali o Davi na cobrança do René você vai ver de novo aí a cobrança rasteirinha deu um toquezinho ali no gramado e o René o Davi quase que se entrega ali a entrega para o horizonte o Maruílio é o estranho né a reação do goleiro o goleiro ultimamente a gente tem visto certos goleiros errarem por excesso de confiança e ele pela experiência que tem não pode dar uns vacílios como esse acho que tinha que fazer a entrada pegar essa bola com maior segurança para dar mais tranquilidade para sua própria equipe agora nas próximas faltas o pessoal vai bater direto para o gol de novo e não foi uma cobrança tão forte a bola veio tocou ali ainda no gramado mas sem tanta força e o goleiro Davi quase que se complica ali entrega o ouro ali para o Floresta vem tentando descer aqui o horizonte ali com o Felipe foi marcada a falta ali em cima dele falta ali do Felipe do horizonte aí o Caio Acaraú jogada aqui com o Valclício tenta descer aqui o horizonte faz a jogada aqui mais atrás quem está com ela aqui o Fernando Sobral Fernando Sobral ainda com ela o Caio Acaraú fez uma parede ali e ficou com o Fernando Sobral lá na esquerda está o João Paulo experimentou para o gol João Paulo a bola acaba indo por cima do gol goleiro Matheus ainda foi nela mas é somente tiro de meta para o Floresta você vai ver de novo o arremate o chute para o gol do João Paulo e a bola se perdendo pela linha de fundo aí o Matheus chegando aqui com o horizonte aí o Hugo lá no meio vai buscando o ataque ali o Fernando Sobral ali o João Paulo lá na esquerda está o Anderson Maraguap a marcação ali do Cássio melhor para o Floresta Gustavo tem mensagem aqui no internauta vamos colocar aqui no aí o Breno manda o Breno dormir cara manda o Breno assistir as Olimpíadas lá aí o Breno rebouço o Anderson Maraguap do horizonte é o Anderson Pan que defendeu o Gavião na Serra nos últimos três estaduais aí o Anderson Maraguap é o camisa sete do horizonte Jota quando você quiser já estou aqui com as informações em mãos pode pode falar aí meu querido vamos lá repetir quem passou essas informações para nós Tiago Minhoca como eu falei algumas vezes tem participado conosco aqui na FCF TV ele que é estatístico a equipe do Floresta a gente não tem tantos números já que é a primeira vez que a equipe do Floresta participa dessa competição mas o horizonte o galo do tabuleiro já participou seis vezes da taça Fares Lopes com duas vitórias três empates e uma derrota essa derrota que foi contra o Ferroviário em 21 de setembro de 2011 perdeu pelo placar de 1 a 0 o horizonte em estreas pela taça Fares Lopes duas vitórias e dois empates nunca perdeu em estreia as duas últimas estreias foram com empates 0 a 0 diante do Maranguape em 2012 e 1 a 1 contra o Ferroviário em 2014 já que em 2015 o galo do tabuleiro não participou da taça Fares Lopes esses são os números do galo do tabuleiro nessa competição Jota Filho beleza aí o horizonte vai por enquanto estreando com mais um empate aí o horizonte vai empatando aqui com o Floresta e um a um vai chegando aqui o Floresta Hugo faz o corte tem lateral para o Floresta vai se aproximando ali o Danley para fazer a cobrança do lateral já feita a cobrança ali o Hugo recebe o Cássio vai com ela chega a marcação de dois jogadores ali do horizonte para cima dele Cássio ainda com ela tentou fazer o cruzamento para dentro da área saiu o goleiro Davi faz a defesa e já tenta buscar o ataque aqui o horizonte teve pressa ali o goleirão do horizonte acabou tocando para fora ali o Wagner e aqui tem lateral para o horizonte tem pressa aí o Kleber Paraíba acionado aqui com o Otacílio chutou para o gol uma bola tocou ali na rede pelo lado de fora somente tiro de meta para o Floresta você vai ver de novo foi a jogada do Otacílio ele aí que arriscou o chute para o gol e a bola se perdendo pela linha de fundo podia ter feito o passe né jogador do lado contrário entrando sozinho faz o cruzamento acabava deixando o companheiro na cara do Bruno aí o René acionou ali o Gaúcho matou no peito a bola deu um toque ali para o alto e ficou ali com o goleiro Davi Davi já coloca a bola aqui à frente vai receber daí o Kleber Paraíba o Jota tem lateral para o Floresta pois não Wesley apenas corrigindo a informação aqui que foi me dada pelo Thiago Minhoca quando eu falei disputou seis vezes essas seis vezes foram aqui no estádio o Presidente Vargas certo foram seis jogos aqui neste mesmo estádio aqui o gigante do bairro do Benfica mas essa é a quarta participação da equipe do Horizonte na Taça Fares Lopes lembrando que o Galo do Tabuleiro não disputou tanto em 2013 como em 2015 e essa é a quarta participação do Horizonte nessa competição e o sexto jogo aqui no estádio o Presidente Vargas aí o Horizonte o Horizonte aí que tenta ganhando esse campeonato aqui da Taça Fares Lopes tenta retornar a Copa do Brasil Copa do Brasil aí que foi o Horizonte não me recordo o ano aqui não sei se o Maurílio se recorda até mesmo Wesley mas o Horizonte foi uma das sensações de uma das das edições da Copa do Brasil disputando com Palmeiras não foi Maurílio e Flamengo teve contra o Flamengo uma participação fantástica no Maracanã onde a equipe conseguiu um grande resultado na época disputou aqui também lá no Domingão o Horizonte era uma das sensações da Copa do Brasil até o Thiago o Thiago Minhoca deve conseguir aí a edição da Copa do Brasil onde o Horizonte participou e fez belas campanhas na Copa do Brasil jogando com o Flamengo com o Palmeiras e dando trabalho para essas duas equipes é que nem eu costumo falar futebol é momento e o Horizonte naquele momento cresceu muito torcida estrutura apoio participou de uma competição a nível nacional e confia fez um belo trabalho é a cobrança de falta agora do Horizonte a bola acabou se perdendo pela linha de fundo é somente tiro de meta para o Floresta vai para a cobrança ali o Floresta aí o Matheus e o técnico era o Roberto Carlos também era o Roberto Carlos na época isso que a gente fala o Roberto Carlos já tem uma história dentro do Horizonte e além de ser um excelente treinador ele é uma pessoa que traz muita segurança não só para os atletas mas também para quem dirige o clube aí o tem cobrança de falta aqui para o Horizonte aí o Fernando Sobral aí o Hugo fez a cobrança o Hugo era uma empurradinha ali no no Otacílio o juizão não viu ele viu ele viu né não quis foi dar ele não marcou ali a falta mas deram empurradinha ali no Otacílio o suficiente quem deu empurradinha ali foi o Cláudio mas foi o suficiente o Otacílio perdeu o domínio da bola e está sentindo ali agora o Gustavo do Floresta chegamos a 11 minutos desse primeiro tempo Maurílio o jogo deu uma caída aí nos seus ataques do primeiro para o segundo tempo o Horizonte mantém né a forma que vem jogando desde o início o Floresta que perdeu um pouco de fôlego à frente né os meninos acho que recuaram muito você viu o Renê volta demais e o menino que joga pelo lado esquerdo o Paulo Vitor que eles fazem essa flutuação né tanto pela direita pela esquerda eles estão recuando demais então isso faz com que o Horizonte fique mais com a posse de bola agora mas eu por conhecer um pouco o elenco do Horizonte eu eu faria uma invertida eu colocaria o o Renê como meia e entrava com o Felipinho pelo lado junto com o Paulo Vitor aí sim ia ficar um ataque muito velocista com os jogadores Felipinho que tá no banco de reservas aí do Floresta quem sabe aí o Felipinho possa entrar no decorrer desse segundo tempo rapaz a bola deu uma carimbada agora aqui nos torcedores cadê a luzinha quebrou quebrou a luzinha vamos lá tem mensagem aqui do internauta ligado aqui na FCFTV aqui o Breno o Horizonte tá de volta a Taça Fares Lopes após ter decidido não participar no ano passado com foco no retorno à Série A né e o foco aí do Horizonte foi tão grande que conseguiu realmente o seu retorno à Série A de 2017 o Horizonte voltando aí ao Campeonato Cearense 2017 ao a elite do futebol cearense né você pode participar manda seu recado aí pelo Facebook facebook.com.br na FCFutebol ou pelo Twitter na hashtag é assunto nosso é a Taça Fares Lopes pra você ao vivo aqui na tela da FCFTV vem tentando esse aqui o Horizonte Floresta faz o domínio aqui na sua linha de defesa tenta fazer o lançamento de profundidade aqui o Floresta vai chegando ali o Hugo melhor aqui para o Paulo Vitor o juizão tá marcando o escanteio né detalhe J pois não Wesley sua pergunta já foi respondida aqui pelo Thiago Minhoca e daqui a pouco eu dou a resposta depois desse escanteio beleza tem cobrança de escanteio aqui com o Gustavo aqui do Floresta aliás o Gustavo o que tá na cobrança aí Wesley camisa 11 Paulo Vitor o Gustavo recebeu o Paulo Vitor no cruzamento o toque de cabeça não tem tá marcando agora a falta o impedimento do ataque do Floresta vamos lá Wesley vamos lá vamos ver vamos lá Jota o Horizonte que disputou em 2011 a Copa do Brasil e chegou até a fase 3 as oitavas de final passou pelo Asa na primeira fase pelo Guarani de Campinas na segunda fase e nas oitavas de final terceira fase caiu para o clube de regatas do Flamengo aí vem chegando o Horizonte tirou ali a defesa do Floresta tirou parcialmente agora sim vai tentando sair para o contra-ataque mas retoma posse de bola aqui o Horizonte com o Valclício aí Kleber paraíba vem com ela o Kleber paraíba tentou acionar mais à frente a bola foi muito forte ficou ali com o goleiro Matheus vai ter mudança aí no Horizonte vai ter duas logo de uma vez mudanças isso daqui a pouco o número 17 na equipe do Horizonte que é exatamente o Franklin e também o número 18 que é exatamente o Adilton 17 não é o Kitinha não rapaz 17 Kitinha aqui tem Kitinha aqui o apelido do homem deve ser mais interessante do que Franklin mas eu vou dar essa informação para o amigo já já se ele prefere ser chamado como Franklin a gente chama Franklin eu acho mais confortável mais bonitinho né Franklin mas confirma com a comissão técnica do Horizonte a gente está falando aqui de acordo com a escalação que foi repassada pelo Horizonte aí o Valclício linda jogada tirou aqui o Sávio o Frau Valclício a bola acabou passando por cima do gol ali do Matheus e vai ter mudança também no Floresta vamos lá vai ter mudança aqui no Floresta no Floresta no Horizonte vai entrar aí olha o rapaz eu acho que o Maurílio aí acertou aí vamos ver só quem vai sair né e vai sair também aqui o Kleber Paraíba no Horizonte dúvida dissipada viu Jota entrou Quintinha número 17 para a saída do camisa de número 8 Fernando Sobral e também saiu aqui o camisa de número 11 o Kleber Paraíba para a entrada do 18 a Dilton essas são as duas mudanças do treinador Roberto Carlos e agora também mudança na equipe do Floresta saiu o número 7 o Léo e o 17 daqui a pouco eu vou passar para você o número e o nome do atleta da equipe do Floresta é o Felipinho isso o Felipinho que também tem se destacado todos principalmente esses dois últimos anos com a camisa do Floresta principalmente nos campeonatos de base como artilheiro da equipe do Floresta agora vamos ver como se comportam em tanto o Horizonte quanto o Floresta a mudança seria essa no Floresta o Maurílio porque a entrada do Felipinho e a saída do camisa 7 ele foi mais ousado né ele trouxe o Renézinho agora para segundo volante posicionando que ele tem uma saída boa a função dele sempre foi essa ele trouxe ele para segundo volante para poder entrar ter mais opção de frente vem chegando aqui o Horizonte com o Kitinha chutou para o gol chutou torto e o Kitinha acertou a trave ali atrás do gol ele se precipitou na finalização igual o Matheus agora se precipitou na saída de bola aí o Kitinha de novo o toque de cabeça e a bola o toque de cabeça ali do do Anderson Maraguapa a bola se perdendo pela linha de fundo vamos lá e ele permaneceu com o Gustavo é o Gustavo o Gustavo um jogador que tem muita qualidade quando joga do meio para frente então ele adianta mais o time do Floresta vai buscar o resultado vamos lá e o Horizonte saiu o Fernando Sobral entrou aí o Kitinha e saiu também o Kleber Paraíba para a entrada do 18 Adilton eu não sei se esse Adilton é o esse Adilton é de Maraguapa o Wesley Sobral sabe informar o Breno sabe mas são dois jogadores saiu o Kleber Paraíba que não estava tão bem no Horizonte e saiu o Fernando Sobral também entrou o Kitinha e Adilton são os dois jogadores que entraram no Horizonte e o Kitinha já entrou assustando no ataque já entrou assustando no ataque do Horizonte o Kitinha e aí com ele olha ele no domínio de bola o Kitinha olha o Iago fez o domínio vai tentando buscar mais uma vez o contra-ataque o Horizonte vem jogando ali pela esquerda vai recebendo ali o Caio Acaraú acabou perdendo a bola e o Caio vem descendo perigosamente a equipe do Floresta o cruzamento vai se entrando para o gol gol do Floresta Felipinho camisa 17 rápido agudo roubada de bola aí do Floresta a jogada ali pela direita estava livre mas livre completamente livre de marcação aí o Felipinho e faz o segundo gol para o Floresta Felipinho rápido agudo jogador perigoso e o Floresta vira para cima do Horizonte agora foi a vez do Horizonte errar a saída do lado esquerdo a bola nos domínios do lateral junto com o volante erraram o atacante foi rápido roubou a bola meteu para o Paulo Vitor no fundo ele foi feliz o Felipinho na segunda trave aqui entrando por trás conseguiu finalizar bem mas o posicionamento do Horizonte e é estranho a lentidão que tem para poder sair e se jogar numa bola a situação do goleiro do Horizonte muito lento e vai para a cobrança do escanteio aqui o Horizonte se aproximando aqui para fazer a cobrança do escanteio do Horizonte vai tentar ir buscar um empate aí o Horizonte e tem tempo cobrança feita a bola vai sobrar foram dois jogadores do Horizonte ali fechando estava por ali o Otacílio também você vai ver de novo aí na cobrança de escanteio olha só eram dois jogadores do Horizonte ali fechando e nenhum conseguiu empurrar a bola para dentro do gol vai para a cobrança de tiro de meta ali o Matheus dois para o Floresta um para o Horizonte chegamos a 21 minutos desse segundo tempo aqui no PV para você ver para você ver as mudanças feitas tanto por Roberto Carlos e pelo Floresta eles buscaram o gol o Kitinho teve a chance quando a bola sobrou para ele há pouco tempo atrás ele desequilibrado finalizou a bola para fora e o Felipinho entrando por trás aqui no cruzamento muito feliz acabou fazendo o gol que dá a vitória parcial para o Floresta aí o corte tentava adicionar ali o Gaúcho a bola vai sobrando aqui mais uma vez com o Floresta caiu e tem falta para o Floresta está sentindo ali um pouco o René aí vai ter o tempo técnico a parada técnica para os jogadores se reidratarem vai mudar de novo e vai mudar aqui o horizonte ali o Naninho daqui a pouco o número 14 Naninho vai para o jogo Jota o Naninho é um jogador que já trabalhou comigo é um jogador grande um jogador que usa muito a força física e finaliza muito bem de cabeça vamos ver aí o Naninho é um jogador que tanto de fora da área mas ali essas bolas paradas ele busca bem a finalização é aquele típico centroavante o Naninho ele joga mais de volante é um jogador mais de marcação um volante segundo volante mas o Roberto Carlos vai usar um pouco a altura que ele tem colocando ele para sair de trás como segundo volante e buscando essas bolas paradas daqui a pouco daqui a pouco vai entrar o Naninho a terceira subterceira e última substituição no horizonte o Naninho vai entrar e o horizonte vai para cima com tudo do Floresta o problema é que indo com tudo para cima do Floresta vai ter que desguardar atrás e o Floresta mantém o posicionamento de início jogando com três homens a frente dois homens abertos marcando os laterais até o meio campo isso vai facilitar para o Floresta agora se usar bem a saída de velocidade tanto o Paulo Vítor como o Felipinho pode aumentar o placar já vai voltando ali o horizonte enquanto o Floresta aqui ainda continua aqui na conversa com o técnico Mozar e o sol de um dia de domingo de sol a pino aqui em Fortaleza praticamente um tempo sem nuvens e o céu completamente limpo céu azul aqui na capital cearense e essa é a taça Faris Lopes para você ao vivo aqui na tela da FCF TV não trouxemos chuva né Jota não meu amigo agora nem você fazendo a dancinha da chuva aí Wesley vai chover agora o Roberto Carlos recuou ele botou na linha de volta para o aquecimento e voltam todos lá para o espaço para poder aquecer não vai arriscar ainda não ô Jota um detalhe até em relação a isso que o Maurílio falou em relação a substituição é que o Maurílio ficou muito bravo mas muito bravo com o zagueiro da equipe do Horizonte o atleta Hugo devido a um passe o Roberto Carlos perdão treinador com treinador mas o Roberto Carlos ficou muito bravo com o Hugo devido ao passe errado que ele deu aqui no meio campo e ele já ia executar essa substituição ia tirar o Hugo ia colocar o Nani mas depois que teve aqui essa conversa ele acabou dando conhecido no vocabulário do cearense um carão no Hugo e desistiu da substituição e acabou botando o Nani para voltar ao aquecimento junto com seus companheiros eu já estava procurando aqui na lixa quem era o Maurílio aqui quem era o que você estava dizendo aí aí o Hugo o Hugo agora espirrou o taco ali a bola vai ficando ali em lateral para o Floresta tem lado ali lateral já cobrado ali pelo Floresta Floresta vai para o ataque vai vencendo por 2x1 o Horizonte vai recebendo ali o Kitinha tentou sair para o ataque a bola estourou ali na defesa e vai sobrando ali em lateral para o Horizonte joga da bola ali para frente e se complicou deu uma sentida agora ali me pareceu ali o Adilton aliás quem estava ali com ela era o Felipe deu uma sentida ali mas já está tudo bem com ele já voltou ali voltou mancando um pouco ali o Felipe e nós vamos chegando a 26 minutos chegamos a 26 minutos desse segundo tempo de jogo aqui no PV é Safares Lopes 2 para o Floresta 1 para o Horizonte vem chegando aqui o Floresta aí o Felipinho de novo agora não pegou muito bem aí o Felipinho ficou fácil ali para o goleiro Davi mas mais uma vez o Felipinho estava livre de marcação daqui a pouco Iago o número 15 na equipe do Floresta mas acabou pegando mal ali o Felipinho mas era uma mais uma era mais uma oportunidade para o Floresta vamos lá sai o autor do primeiro gol da equipe do Floresta o camisa de número 11 Paulo Vitor para a entrada do atleta de número 15 Iago Iago que é volante e disputou o campeonato Cearense Sub-20 pela equipe do Tiradentes esse atleta que foi contratado pela equipe do Floresta o volante Iago número 15 agora com essa mexida ele fortalece o meio campo bota três jogadores de contenção marcando e deixando só o Felipinho junto com o Gaúcho a frente elimina aquela opção que tinha dos três atacantes agora fica só com dois tirando de qualquer maneira a bola vai sobrando aqui com a Dilton a bola passa direita ali do gol do Matheus o chute aí do Adilton você vai ver de novo aí no que tirou ali o zagueiro Cláudio a bola sobrou aqui no rebote para o Adilton que experimentou a bola se perdeu ali pela linha de fundo é tiro de meta para o goleiro Matheus ali do horizonte aliás do Floresta aí o Matheus a bola vai sair aqui em lateral direto pra fora direto de graça aqui para o horizonte aí o Valclício casquinha de cabeça ali do Sávio olha o Caio a cara vem o horizonte ali pela esquerda cruzamento ali para dentro do ar e o toque de cabeça tira aí a defesa do Floresta aí o Gustavo caiu o Gustavo pediu falta o Juizão não deu nada agora sim deu falta aqui em cima do Sávio e vai ter mais uma mudança no horizonte sim Jota 19 Adilson Maranguape vai para o jogo daqui a pouco vamos apenas saber quem sai para a entrada desse atleta na equipe do Galo do Tabuleiro agora é isso aí meu amigo eu tenho certeza que é de Maranguape aí o Adilson Maranguape sai o camisa de número 9 na equipe do horizonte o atleta que marcou o primeiro gol dessa competição o número 9 Otacilio atacante para a entrada de outro atacante Adilson Maranguape e vai e vai entrando bastante aplaudido o Adilson Maranguape enquanto isso vai saindo ali o jogador do Floresta e o Floresta já fez suas Floresta ainda tem mais uma substituição já vai mexer também e vai mexer o Floresta a bola vai se perdendo aqui em lateral lateral aqui para o horizonte aí o Valclício e tentando descer o horizonte chegamos a 30 minutos desse segundo tempo de Taça Faris Lopes é o primeiro jogo dessa sétima edição da Taça Faris Lopes é o primeiro jogo o horizonte vai perdendo por 2 a 1 para o Floresta vai ali o Felipe o horizonte descendo pela esquerda tentou acionar o Felipe de novo a bola acabou sendo tocada errada ali o Gaúcho para cima do Marciano Davi Hugo vem fazendo domínio aqui o horizonte vem saindo mais uma vez para o ataque aí o Caio Acaraú lá na esquerda o João Paulo recebeu aqui no meio tentava o toque de bola aqui procurando o Adilton o Floresta com a mexida que fez quando tirou o Paulo Vitor recuou mais fica mais no sistema defensivo marcando isso faz com que o horizonte vem para cima e o horizonte tem uma situação que foi benéfica para ele adiantou o camisa 10 do Felipe lá pelo lado esquerdo ele tem feito já fez dois cruzamentos que foram perigosos e tem criado boas situações pelo lado esquerdo de ataque detalhe J aqui o cruzamento para dentro da área daqui a pouco Wesley confia vamos lá Wesley sai o número 10 Gustavo para a entrada do atleta de número 18 Lucas Lucas 18 no lugar do camisa número 10 Gustavo na equipe do Floresta beleza está aí o Lucas entrando aí no lugar do camisa 10 Gustavo no Floresta o Floresta está recuando cada vez mais o Maurílio a impressão o Floresta o Horizonte está ganhando terreno ainda foi o que eu te falei com a tirada do Paulo Vitor com a saída do Paulo Vitor a entrada do volante que entrou agora há pouco ele fez com que o Floresta fique mais na contenção são três volantes de marcação e o Wendê está saindo pouco então fica mais à frente só o Gaúcho junto com o Felipinho então perdeu aquela força que tinha do lado direito de ataque que era um jogador aberto vai recebendo aqui o Felipinho chega a marcação ali do Vauclice o Felipinho ainda com ela somente o Felipinho chegam três agora na marcação aqui do Felipinho e tem lateral para o Floresta estava amarrando aqui o calçado aqui o Cláudio estava trocando na chuteira agora ele está com a chuteira preta ou está verde aí tentou fazer o domínio ali depois da cobrança do lateral aqui do Sávio tentou fazer o domínio ali o Lucas Vauclice na cobrança do lateral aqui tem mais um lateral para o Horizonte nós vamos chegando a 33 Vauclice toca de cabeça agora aí do Iago e mais uma vez mais um lateral para o Horizonte aí o Vauclice lateral e lateral o Horizonte vai avançando para o ataque chega a marcação do Floresta tira Felipinho vem com ela chega a marcação e tem falta em cima dele foi uma falta ele se aproveitou aí deu aquele toque ele se aproveitou para cair até a queda dele foi cinematográfica né rapaz eu te dizer viu rapaz dá para atuar cinema novela aí tira de qualquer maneira ali a defesa do Horizonte é apenas o primeiro jogo aqui no PV apenas o primeiro jogo da Taça Fares Lopes agora vamos disputando ali quem fica com a bola até mesmo para retardar a cobrança de falta e sobrou um cartão amarelo por aí o 18 Lucas que há pouco entrou na equipe do Floresta já sofreu o seu cartão nessa segunda etapa 18 Lucas aí o Adilson Managuape recebendo a bola aqui com o Valclício aqui pela direita cruzamento para dentro da área cruzamento baixinho a bola vai sobrando chega a defesa do Floresta tira de qualquer maneira ali completa ali o Cláudio a bola sobra aqui com o João Paulo todo no ataque aí o Horizonte tira ali o Iago a bola sobra ali com o Marciano mais uma vez o lançamento aqui para o Floresta no domínio aqui o Adilson Managuape vem com ela caiu pediu falta o Juizano disse que não foi nada segue o jogo vem aqui o Horizonte pela direita a bola tocada pelo que tinha a bola acaba se perdendo em lateral vem o Valclício já feita a cobrança tentava a jogada ali com o Adilson Managuape melhor para a defesa do Floresta que tenta sair ali com o Lucas e aí tem falta do Lucas em cima do Adilson Managuape tem falta para o Horizonte o Horizonte praticamente todo no ataque somente aqui na defesa está aqui o Kitinha e juntamente com ele está o Felipinho o detalhe o detalhe aqui nesse lance o treinador da equipe do Floresta o Moza Neto foi a loucura com o Lucas devido ao primeiro cartão que ele sofrou por retardar o jogo aqui no meio campo e agora por essa falta que não tinha necessidade alguma já que o atleta do Horizonte estava de costas para o jogo está por aqui o João Paulo na cobrança direto para o gol direto para fora a bola desviou na barreira tem escanteio aqui para o Horizonte praticamente todo o time do Horizonte com exceção de dois jogadores que estão aqui na linha de defesa praticamente todo o Horizonte no ataque aí o cobrança descanteio a bola vai sobrando lá na esquerda com o Caio Acaraú chega a marcação Caio Acaraú cruzamento fácil ali para o goleiro Matheus do Floresta apesar da pressão Maurílio que o Horizonte começar a exercer em cima do Floresta a pressão não muito significativa né é a mexida que o Roberto Carlos fez tirando o o Otacílio fez com que o Horizonte perdesse a referência os jogadores estão chegando do lado e não estão tendo uma referência na área e o jogador que entrou no lugar dele entrou mais pela beirada do que mais centralizado né então isso dificultou um pouco o ataque agora eles estão meio perdidos em busca desse gol né já estamos aí há 36 minutos e eles não conseguiram nenhuma finalização ainda aí a cobrança de volta ali pelo Cláudio o toque de cabeça ali do Anderson Maranguap vem descendo mais uma vez aí o Horizonte pela esquerda vai recebendo o Nia recebendo a bola se perdeu pela linha de fundo a bola muito forte é somente tiro de mata para o Floresta e é tudo que o Floresta quer segurar o placar por 2x1 se aproveitar dos passes errados aí do Horizonte o Horizonte vai vencendo olha o Horizonte vai perdendo aí para o Floresta por 2x1 aí o Matheus a disputa de cabeça ali com o René aliás com o Gaúcho aí o toque aí o toque do Iago melhor aqui para o Horizonte Valclício vem com ela aqui pela direita tentava receber tentava puxar aqui o ataque o Kitinha melhor para o Floresta vem descendo aqui com o Iago que corte aqui em cima do Kitinha do Iago aí o Iago tentou lançar melhor ali para o goleiro Davi do Horizonte aí na disputa vem o Floresta Gaúcho se complicou ali se atrapalharam ali o Gaúcho e o René se trombaram e vem descendo aqui o Horizonte vai dar um chutão ali o Iago tem um detalhe aí temos dois Iagos aí no Floresta tem um Iago camisa 5 e tem um Iago camisa 15 aí o Horizonte ele descendo aqui pela esquerda tentando o ataque aí a equipe do Horizonte tem empurrado agora ali o Kitinha aliás o Kitinha está aqui tem empurrado ali o Adilton e é falta para o Horizonte nós vamos nos aproximamos chegamos a 39 vamos nos aproximando dos 40 minutos desse segundo tempo cruzamento ali para dentro da área tira ali a defesa do Floresta quase que estava sendo enganado ali pelo Kik da bola e o Wagner vem para o contra-ataque aqui o Floresta Valclício Valclício vem com ela conseguiu fazer o domínio perdeu ali para o Kitinha Valclício perdeu ali para o Felipinho e a defesa do Horizonte conseguiu fazer o corte porque o Felipinho estava descendo livre tinha feito o cruzamento e o corte feito ali pelo Anderson o Managuap vem para a cobrança de escanteio aqui o Floresta que não tem pressa alguma sabe que está chegando bem próximo do término do jogo e vai começando com o pé direito aí o Floresta vem para a cobrança aqui o Floresta aí o René na cobrança saiu o goleiro Davi direto nas mãos aí do goleiro Davi sem problema algum para ele aí o Horizonte ele está fazendo ele tem falta ali aí mais na frente a cobrança rapidinha vem descendo ali o Kitinha vem com ela cruzamento ali para dentro da área saiu o goleirão Matheus conseguiu fazer a defesa queima opa o goleirão Matheus conseguiu fazer a defesa você vai ver aí de novo vinha fechando ali o Adilton tocou e a queima opa o Adilton tocou para o gol e o goleiro Matheus estava tanto conseguiu fazer a defesa aí mais uma jogada pelo jogador que caiu pelo lado esquerdo que está fazendo a jogada agora que é o Felipe mais uma vez ele se vinha e bem o companheiro para poder fazer o gol Matheus muito feliz na defesa Danley aí o Valclício na cobrança Kitinha 17 cartão amarelo para o Kitinha na falta cometida aí em cima do camisa 8 René do Floresta vai para a cobrança ali o Iago camisa 5 do Floresta alçada a bola lá para dentro da área toca de cabeça ali no Hugo o horizonte agora dessa vez aqui com o Adilton ele acabou ficando com a aposta da bola jogada mais atrás ali com o Cláudio aí o goleiro Matheus ali o Caio a cara um vem tentando descer para o ataque aí o horizonte a Dilton vem da troca de passas aí o horizonte vem ali com o Kitinha vai ter Felipe no cruzamento tira mais uma vez a defesa do Floresta aí o Valclício deixou a bola sair tem lateral aqui para o horizonte tem pressa o horizonte tenta buscar um empate aí o Marciano João Paulo ali vai chegando saiu o goleiro Matheus estava chegando por ali também o Felipe saiu o goleiro Matheus para interceptar conseguiu fazer a defesa e vem para o ataque aqui o Floresta o Felipinho tentou conseguir o toque de cabeça mas a bola acabou sobrando ali com o goleiro Davi Valclício tentava receber ali o Kitinha mais uma vez o horizonte aí o Hugo com ela e o Caio vai tentando de todas as maneiras aí o horizonte buscando o empate o horizonte vai exercendo a sua pressão aí para cima do horizonte reclamaram de impedimento bandeirinha não deu segue o jogo horizonte no ataque aí o Caio acaraú caiu pediu falta o Juizão marcou falta cobrada rapidinha Hugo até o Hugo agora está dando onde lateral direito aí o Hugo cruzamento para dentro da área tira ali mais uma vez a defesa quem tirou ali dessa vez foi o Cláudio linda jogada agora do Felipinho pode matar o jogo aqui o Floresta Felipinho avançou vai na cima da marcação Felipinho chutou fraquinho fraquinho ali o Felipinho ficou fácil olhando para o gol do Davi mas o início da jogada do Felipinho sensacional esse Felipinho hein é isso se você observar estava no mano né por isso que aconteceu o lance com o Felipinho jogador de muita velocidade só que no momento que ele chegou para a finalização as pernas já estavam pesadas né não conseguiu a finalização como deveria vai para a cobrança do lateral aqui o Sarve aí estava o Gaúcho tentou fazer o corte aí o Vauclício Adilton Vauclício tentou fazer uma tabelinha ali com o Adilton Vauclício não conseguiu disputa aqui com o Caio Acaraú falta já cobrado pelo Horizonte tem pressa o Horizonte aí a pressa e liga da perfeição e toque errado lateral para o Floresta detalhe Jota vamos lá 4 minutos de acréscimo nessa segunda etapa é tivemos aí várias substituições né tivemos um jogador atendido também parada técnica parada técnica dois da parada técnica mais dois aí questão de substituição aí o Hugo vai para a cobrança aí da falta o Hugo jogada a bola lá na esquerda ali com o João Paulo chega a marcação do Floresta o João Paulo puxou aqui no meio aí o João Paulo tentou tocar chegou ali o Danley para despachar para a lateral para o Horizonte vai todo o Horizonte para o ataque e o Floresta vai jogando aí por uma bola né para tentar matar o jogo aí vai Anderson Maraguap tentou o cruzamento para dentro da área mas ela vai sobrando aqui com o Valclício na direita aí o Caio Acarau experimentou para o gol a bola foi se perdendo pela linha de fundo se precipitou ali o Caio tanto da Horizonte e ele já tinha feito o drible estava sozinho aí se precipitou no chute né desse alguém ali gritando calma que está só mas às vezes a adrenalina do jogo e o momento que está a partida o jogador quer mais é chutar e tentar ver se ela vai para o gol mesmo aí o corte tem lateral aqui para o Floresta Floresta vai sem pressa alguma para fazer a cobrança do lateral cobrança feita aí pelo Iago aí é o 15 do Floresta né e vai deixar a bola sair aqui tem mais um lateral para o Floresta o Iago chega faz aquela horinha vai ganhando todo o tempo possível aí o Floresta tentou fazer o corte olha o Hugo perdeu o tempo de bola aí o Felipinho acabou subindo o pé demais ali do Felipinho o pé alto demais acabou marcando a falta e já cobrada pelo Horizonte tem pressa o Horizonte acabou perdendo o tempo da bola acabou se tombando ali o jogador do Horizonte já levantou está tudo bem aí o René Gaúcho lá na direita vem descendo o Floresta cruzamento para dentro da área a bola vai sobrando aqui com o Felipinho matou no peito pode trocar ali para o René chuta para o gol a bola acabou que ir para o cima no gol e é mais uma oportunidade perdida de matar o jogo aqui no PV vamos ver de novo Felipinho tocou ali para o René olha o que o René fez poderia ter escorado para o Lucas de frente tentaria o gol com mais eficácia poderia ter matado o jogo aí segue dois para o Floresta um para o Horizonte chegamos a 48 minutos faltando apenas menos de um minuto para o término da partida aqui a taça Faris Lopes dois para o Floresta um para o Horizonte aí o Felipe vai tocando o Bolo Horizonte vai alçar a bola lá dentro da área aí a bola viu curtinha baixinha não deu para fazer no cruzamento perfeito e vem para o contra-ataque aqui o Floresta vai puxando o contra-ataque chega faz o domínio aqui o Felipinho chega o Hugo aqui para fazer a marcação corte feito pela defesa do Horizonte quem fez o corte ali foi o Marciano mas aí vem o ataque aí o Lucas e aí tem falta para o Floresta e acabou acabou dois para o Horizonte um para o Floresta o Horizonte dois para o Horizonte dois para o Floresta um para o Horizonte não vamos confundir aqui os placares é porque eu estava na minha cabeça de dizer que o Horizonte a primeira derrota do Horizonte é em estreias na Copa na taça Faris Lopes e o Floresta já começa com o pé direito vencendo a partida aqui no PV com jogadores jovens jogadores rápidos para cima do Horizonte com jogadores digamos as expientes se você for analisar realmente o jogo desde o início o Floresta foi melhor bem posicionado três jogadores à frente dois de velocidade o Renézinho fazendo um homem de ataque depois recuou o René e a entrada do Felipinho foi fundamental pela velocidade e o cheiro de gol eu costumo até brincar tem jogador que cheira gol e aquele que fede gol o que cheira ele entra a bola procura ele e ele acaba fazendo gol então foi melhor o Floresta está de parabéns pelo resultado primeiro jogo e o Horizonte agora se recuperar para a próxima partida e buscar aí vencer e somar seus pontos vamos lá Estou aqui ao lado do autor do gol da vitória da equipe do Floresta nessa estreia de Taça Fares Lopes Filipinho você até tem uma história muito interessante na equipe do Floresta você que já brilhou em outros momentos com a camisa do próprio Floresta hoje tem uma oportunidade de disputar um campeonato profissional e nada mais interessante nada mais importante e feliz para esse seu início de carreira do que fazer um gol o gol da vitória da sua equipe nessa estreia de Taça Fares Lopes FCF TV boa tarde ainda boa tarde é sempre bom estrear com vitória e graças a Deus eu fui abençoado com o gol e agora é só manter o trabalho e continuar com esse ritmo o que você tem a falar dessa bela jogada que você fez agora quase no final desse segundo tempo onde você deu um drible ali de rara felicidade no atleta do horizonte infelizmente não conseguiu finalizar da forma que eu imagino que você queria mas fala um pouco desse lance já que você foi elegiado bastante pelo Maurílio Silva que é o nosso comentarista hoje e pelo nosso narrador Jota Filho é queria agradecer pela pelos elogios eu continuo sempre a trabalhar ali eu percebi que ele estava vindo e como eu estava de costas eu dei o calcanhar e fui feliz só que no restante da jogada eu vacilei e não concluí bem obrigado boa sorte palavras então do Filipinho autor do gol da vitória aqui no estádio Presidente Vargas Jota beleza Beleza Esley está aí todo mundo do horizonte já desceu também já desceu aí para os vestiários vitória vitória do Floresta por dois a um de virada o Floresta conseguiu essa vitória para cima do horizonte uma vitória uma vitória merecida do Floresta ou Maurílio? é como a gente já havia falado o Floresta foi melhor do início ao fim teve aí o seu momento de domínio de partida no final do segundo tempo o horizonte adiantou viu que precisava adiantar um pouco mais ficou um pouco mais com a bola mas o Floresta já tinha dominado todas as ações estava muito bem postado depois recuou com três volantes marcando os jogadores que haviam entrado de mais velocidade isso deu uma sustentação maior a defesa e nos contra-ataques o Floresta também foi melhor é isso aí agora o horizonte se prepara aí para a sua segunda partida como o Floresta também essa é apenas a primeira rodada essa rodada continua na próxima quarta-feira e esse jogo de estreia aqui na FCF TV você viu ao vivo aqui na FCF TV esse jogo entre Floresta e Horizonte Maurílio agradecer mais uma vez a oportunidade dessa transmissão aqui pela FCF TV Maurílio agradeço a vocês agradeço ao Breno um abraço a todos obrigado pelo convite quando precisar estamos à disposição e para poder ajudá-los no trabalho que é fantástico parabéns é isso aí lembrar que a gente acompanhou o Uniclinic até onde deu a FCF TV estava acompanhando o Uniclinic na Série D do Brasileirão fomos a Mossoró vimos aquele jogo eletrizante lá em Mossoró o Uniclinic quase que ganha mas também tomou sufoco foi mas a gente seguiu o Uniclinic e com certeza ano que vem a FCF TV também vai estar seguindo o Uniclinic seguindo os passos das equipes cearenses aonde elas estiverem e a gente vai seguindo os passos essa é a função da FCF TV valeu Maurílio eu agradeço a vocês e muito obrigado vou ser ligado na FCF TV um abraço para você você sabe Itaça Fares Lopes o campeonato cearense meu amigo é assunto nosso um abraço para você um ótimo final de domingo até a próxima Siga-nos no Twitter twitter.com barra FC Futebol curta nossa página facebook.com barra FC Futebol acesse o nosso site www.footbolcearense.com.br www.footbolcearense.com.br